Sabe quando falo para vocês que a obra de reforma sempre tem alguma surpresinha? Pois é, eu estou começando uma hoje e ela já me apareceu com uma surpresinha daquelas. Então vamos lá conhecer essa história dessa surpresinha. Quando eu comecei a fazer o projeto de reforma, no projeto está previsto uma demolição de uma parede, que é a parede que separa o estar da cozinha, que vai virar tudo integrado, sala de jantar, agora com a cozinha. Como eu não tinha o projeto inicial, o projeto original, não tinha o projeto estrutural do prédio, o que eu fiz? Eu estimei o tipo de estrutura utilizada, porque tem dois tipos de estrutura que podem ter num edifício já construído. Uma delas é a estrutura independente, que quando a gente tem os pilares, as vigas e as paredes servem só de vedação. Então toda a estrutura é feita pelos pilares e pelas vigas e eu posso retirar as paredes tranquilamente, porque elas servem apenas para vedar os espaços. E tem a estrutura que é a alvenaria estrutural, ou seja, não temos pilares nem viga, as paredes elas fazem a função de viga, então a parede inteira é como se fosse uma viga, tu não pode mexer nela, porque senão tu movimenta toda a estrutura do prédio. E como eu não tinha esse projeto estrutural, eu estimei que esse prédio, pela idade dele, pelo ano de construção, que ele fosse um prédio com estrutura de pilares e vigas e que a alvenaria seria apenas de vedação. Como é que a gente tem certeza disso? Eu vou mostrar para vocês aqui na obra. Então esse daqui é o estar atual, para vocês verem que ele é bem pequenininho, aqui essa escada, que a gente vai substituir por uma outra mais confortável. E essa daqui é a parede que eu estava falando para vocês, que é a parede que eu quero abrir. Então como é que eu faço para verificar a estrutura? Só posso ver a estrutura no local, abrindo e olhando. Então aqui eu já sabia que tinha uma viga e realmente tem uma viga. Então o que a gente faz? A gente tira todo o reboco, isso daqui é reboco, então a gente abre, a gente deixa a obra no osso, isso daqui é estar no osso, porque ela está sem nenhum acabamento, certo? Então eu já consigo enxergar, aqui tem reboco, aqui tem uma viga, porque eu estou vendo o concreto, essa sujeirinha aqui, é sujeirinha, porque ela tem um concreto. Então temos uma viga e olha aqui, temos uma viga, mas não temos um pilar. Isso quer dizer que essa alvenaria é portante, ela é uma alvenaria estrutural. E aqui também, quando estava a obra, a obra sem eu ter mexido nela, tinha uma saliência aqui na parede que eu não sabia, eu imaginava que era, a minha ideia era que isso daqui fosse um pilar de concreto e isso daqui fosse um shaft de descida. Então eu acertei em partes, porque olha aqui ó, está vendo aqui ó, isso daqui é um cano de esgoto, esse cano branco que a gente acha, vocês estão adorando a minha manicure, né? Azar! Esse cano branco, ele é um cano de esgoto que está vindo lá de cima, lá do terraço. E aqui onde eu achava que tinha um pilar de concreto, não é. Isso daqui ó, é tijolo maciço de uma alvenaria estrutural. Eu vou me desesperar por causa disso? Não vou. Estava fora do previsto, estava. Mas agora a gente recorre ao nosso amigo, amigão, engenheiro civil, e ele vai dar aquele suporte para a gente, para a gente resolver esse problema e conseguir atender a cliente com a total segurança. Se bem que eu já tenho um bom conhecimento de estrutura, já conheço bastante de obra, já sei exatamente o que eu vou fazer aqui, mas eu sei, é sempre bom conversar com engenheiro, né? Porque daí a gente fica com mais segurança de ter a parceria de outra pessoa que também conhece muito de obra, que também conhece melhor ainda do que eu de cálculo estrutural. E ainda assim, mesmo vendo esses indícios, eu não me dou por satisfeita, aí o que eu faço? Eu venho aqui no cantinho, ó, pedir para o rapaz abrir um vão aqui, tirar o reboco. Olha o tantão de reboco que tinha aqui, ó. Esse tanto aqui, ó, de reboco. E aí a gente vê que aqui tem um tijolo e não temos, ó, não temos concreto ali. É só tijolo maciço mesmo. Então isso foi uma surpresa, mas não foi tanta surpresa assim, porque não vai me causar tantos problemas. O que que eu vou fazer? Lembrando que isso será tema de discussão com o meu engenheiro querido. Mas assim, ó, em cima dessa parede aqui, no pavimento de cima, esse apartamento, ele é um duplex, ele é um duplex pequeno, mas é um duplex. E aqui em cima desta parede, lá em cima, eu não tenho parede, ou seja, eu não tenho nenhum peso, não tenho nenhuma carga em cima dessa laje. E o que que eu vou fazer? Eu vou fazer, eu vou construir, já que a viga já não está feita ali, eu vou construir uma viga. Agora, a tomada de decisão vai ser fazer ou uma viga de concreto com armadura de aço, ou fazer uma viga de aço com a almaria, e a gente vai definir, eu engenheiro, a gente vai definir que tipo de viga que a gente vai usar, qual é o material, quais dimensões e como é que vamos fazer isso. Então, é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Em algum momento, se tu quiser fazer uma reforma, não esquece, sempre tem que ter, quando tem alguma demolição, quando tem que substituir alguma parede, ou mesmo só trocar revestimentos, porque revestimentos a gente acha que é uma coisa simples de se fazer, mas não é simplesmente trocar um revestimento por outro, porque revestimentos tem pesos diferentes, e isso afeta a estrutura de todo o prédio. Então, sempre quando fizer uma reforminha, que passar da pintura, tiver mais coisas do que a pintura, chama um arquiteto ou chama um engenheiro para te dar aquela mãozinha, tá? Então, é isso, se tu gostou desse vídeo, deixa um like e compartilha com os amigos, para me dar uma força. Um abração, tchau, tchau! Tchau!